Retornando, Alexandre Carvalho, blog Olitoque 2020 e Geografia Olímpica e o canal Sovurs no YouTube. Retornando para a segunda parte deste livro, que é o livro 1956 Melbourne, 16º Olympisch Y, que é um livro soviético. Vamos continuando a segunda parte do vídeo, falando das provas de ginástica. Aqui a prova de ginástica, os comentários. Aqui numa primeira foto, a grande Larissa Latinina, que conquistou seis medalhas nesses Jogos Olímpicos, quatro delas de ouro. Ela foi campeã por equipes, no geral individual, no solo, no salto. Obteve medalha nas barras assimétricas e também na competição de aparelhos portáteis. Só não obteve medalha na trave de equilíbrio. Grande Larissa Latinina, que teve 18 medalhas na história olímpica. Aqui o grande campeão, Albert Azarian, vencedor da prova das argolas. Azarian foi campeão em 1956 e em 1960. E o filho dele, Eduard, foi campeão olímpico por equipes em 1980, em Moscou. Um dos maiores nomes da história das argolas. O Brasil que tem o Arthur Zanetti. Então, dá para imaginar a força desses soviéticos lá nos anos 50. Em 1956, grande Chagnyan, outro soviético, foi campeão nas argolas. Aqui mais texto da ginástica. Aqui o grande Boris Chakalin, que foi o campeão no cavalo com alças. Foi o campeão no cavalo com alças. E aqui a equipe soviética. Poderosa equipe soviética. Que conquistou um total de 13 medalhas nas oito provas da ginástica masculina. Ali o treinador soviético. E na ordem. Na ordem temos Victor Chukarin. Da esquerda para a direita, Victor Chukarin. Aí os cinco medalhas, três de ouro. Albert Azarian, campeão das argolas. Valentim Muratov, campeão no solo e no salto. Dividiu a medalha de ouro no salto com Helmut Bantz, da Alemanha. Boris Chakalin, campeão do cavalo com alças. E conquistou na participação olímpica dele, na história, 13 medalhas. Pavel Stolbov, que individualmente não obteve nada. E Yuri Titov, que obteve quatro medalhas. Ele foi presidente da Federação Internacional de Ginástica. E também ele conquistou nove medalhas olímpicas. A sônica de ouro foi obtida com esse resultado dessa poderosíssima equipe soviética. Que é uma das grandes equipes de toda a história da ginástica masculina. Há uma... Penso que as grandes equipes foram as equipes soviéticas de 56, a equipe japonesa de 1972 e a equipe soviética de 1988. Eu tenho como as grandes equipes. Aqui a premiação soviéticos obtendo a medalha de ouro. E o quadro de medalhas. A União Soviética, onze de ouro, seis de prata, seis de bronze. O Japão, uma de ouro, cinco de prata, cinco de bronze. E a Hungria, quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze. Os quatro de ouro da Hungria foram na ginástica feminina, com a Agnes Kelet. Que venceu nas barras assimétricas, na trave, empatou com a latinina no solo. E ajudou a Hungria a vencer, conquistar a medalha de ouro. Na prova de aparelhos portáteis. Que seria a antiga ginástica rítmica. Ali, esse esporte aqui. Deixa eu ver. Só olhar o quadro de medalhas. Aqui as provas de luta livre. Competição de luta livre. A Turquia, duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. A União Soviética, uma de ouro, uma de prata e quatro de bronze. O Irã, Japão, Estados Unidos. Foi bem dividida as disputas na luta livre. Deixa eu ver. Seria interessante. Aqui não tem a luta greco-romana. O domínio foi sovietico. Na luta greco-romana. Aqui uma parte do... Nikolaev, Tikachev. Ah, aqui é a prova de luta. Prova de luta. Tikachev. Valentim Nikolaev. Valentim Nikolaev, que foi campeão na categoria 90 quilos. E Eduardo Martini. Não conheço. Não consegui identificar. Aqui fala... Ah, aqui os resultados. Da luta greco-romana. Que a União Soviética dominou com cinco medalhas de ouro. Anatoly Parfenov, Valentim Nikolaev, Nivikartozzi, Constantin Virupaev e Nikolai Soloviov. Foram as cinco medalhas de ouro. A Turquia obteve uma de ouro e a Finlândia duas. Das oito medalhas de ouro em disputa. Grande equipe soviética. Que é esse sagro campeão. Aqui vamos virando essas páginas aqui. As provas de natação. Aqui o domínio da... As provas de natação, domínio da Austrália. A Austrália obteve um total absurdo de treze medalhas, oito delas de ouro. Os Estados Unidos ficaram só com oito medalhas, duas de ouro. As duas únicas medalhas de ouro dos Estados Unidos foram na do borboleta. Com Shelly Mann, na prova feminina de 100 metros. E William Jorzyk, na prova de 200 borboleta masculina. A prova borboleta que estreou nos Jogos Olímpicos. Aqui a vitória da Austrália, no revezamento 4 por 200. A União Soviética ficou com a medalha de bronze. E aqui Dawn Fraser, da Austrália, que foi a campeã da prova de 100 metros de estilo livre. Com a Lohane Crepe. Lohane Crepe também venceu a prova de 400 livres. Elas se alternaram. Uma foi prata nos 100, a outra foi prata nos 400. Forte domínio da Austrália. Aqui outra atleta alemã, Ursula Rappi. Que foi a campeã da prova de nado de peito. 200 metros de nado de peito. Uma prova que, posteriormente, a União Soviética seria tradicionalíssima. Aqui, como eu disse, a Austrália com oito medalhas de ouro. Os Estados Unidos com duas de ouro. Não sei se aqui eles somaram as medalhas dos saltos ornamentais ou não. Não somaram, não. Senão os Estados Unidos teriam mais de ouro e teria também a do México. Na verdade, os Estados Unidos conquistaram 11 medalhas contra 14 da Austrália. Oito de ouro dos australianos contra duas dos norte-americanos. Eu errei ali no total de 13 a 8. Não foi 13 a 8, não. Foi 14 a 11. Um grande domínio da Austrália. Aqui mais provas. Esses resultados aqui dos saltos ornamentais. Os Estados Unidos com nove medalhas. Três de ouro. O México obteve só uma medalha. Foi a época de Patricia McCormick, que venceu na norte-americana, que venceu no trampolim e na plataforma. E aqui essa medalha do México foi conquistada por Joaquim Capdiapérez, na prova de plataforma. Robert Cluteworth, dos Estados Unidos, venceu no trampolim. Será que foi o Cluteworth? Acho que foi o Cluteworth mesmo. Polo aquático. teve a vitória da Hungria, poderosa equipe da Hungria. Essa prova aqui é a vela. A vela também, domínio da Suécia. Aqui um resultado da Itália, com três medalhas. França, com duas. Inglaterra, Austrália. Esse aqui é um resultado do ciclismo. Os soviéticos, na época, não tinham muita tradição. Aqui outras provas. Aqui o resultado do hipismo. Alemanha, com seis medalhas. Suécia, com três, três de ouro. E o Reino Unido, com uma foto. Não tem nenhuma foto. O futebol, a União Soviética conquistou a medalha de ouro. Teve o grande goleiro Levi Asch. Igor Neto, também, outro grande jogador. Aqui mais um lance. Yugoslábia e União Soviética. Aqui a equipe soviética. Ele teve a medalha de ouro em 1956. E voltou a ganhar em 1988, em cima do Brasil, do Romário Itafarel. Grande equipe soviética aqui, conquistando a medalha de ouro. Os resultados da União Soviética. 2 a 1 em cima da Alemanha. 4 a 0 em cima da... 2 a 1 em cima da Indonésia. Aliás, 4 a 0 em cima da Indonésia. 2 a 1 em cima da Bungária e 1 a 0 em cima de alguns lados. Campanha razoável. É uma grande coisa. Carregando a bandeira olímpica, a bandeira soviética no encerramento dos jogos. Aqui a bandeira olímpica. E aqui os resultados dos jogos, desde 1896. Desde 1896. Resultados dos jogos olímpicos. Um livro que tem aí, traz esse monte de estatísticas. E aqui, que já começa em 1951. Começa em 1956. Então, são os resultados completos das eliminatórias. Só não colocam o nome completo dos atletas. Mas há uma grande relação aqui dos resultados dos jogos de 1956. Aqui o levantamento de peso, do primeiro ao décimo oitavo colocado. Então, é um bom documento dos jogos de 1956. Aqui o resultado dos ginásticos. Essa prova individual, para quem gosta de ginástica, aqui. Tilkaren, Ono, Titov. E os resultados. Os finais aconteciam no mesmo dia. Não havia essa divisão aí. Os finais por aparelho. O final do geral individual. Os resultados da orientação. Todos os resultados. Então, o livro. Da. Adquirido. 10 de janeiro de 2006. Com Denis Poliakov, estoniano. E aqui a capa. Final do livro. Espero que tenham gostado. Embora não haja muitas fotos. É um livro que possui uma completitude boa. Com relação a dados estatísticos. E a história desses jogos. Somente trazendo resultados. Dos atletas no período. No ciclo olímpico. Anterior aos jogos. Então, aguardo o próximo vídeo. O livro dos jogos de 1956. Obrigado.